É o Merley, MC Jacarelli, mil por cento Boca de boca, empina e toma, ca de boca, empina e toma E que eu vou te empurrar Madrugada na rua, não tô valendo nada E as que tão comigo, só as mais cabala O terror da cidade, do 062 Se vier de roupa, eu vou tirar depois Se solta, acompanha um beat descendo no chão, bebê E eu tô de longe, ó, observando você Se eu te pego hoje, você não vai esquecer Todas as posições que você vai enlouquecer Fica de, fica de, fica de cara, empina no ar Esse vento forte me arrastou pra automotiva E bunda gigante acho que ela mexeu comigo Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima Faz eu de pula, pula e senta até pagar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto MC Jacaré, mil por cento! Fica com força É jacaré, jacaré Tamo junto, MC Jacaré! Terapia de verão! É putaria com FG, achorrada com PL É lice que tá tocando daquele jeito que você merece Você quer marretada, doutor? Toma marretada, doutor! Eu não quero pular dinheiro de leve Você quer marretada, doutor? Eu não quero pular dinheiro de leve Eu não quero pular dinheiro de leve Eu não quero pular dinheiro de leve Passei de nave e ela me viu Na rua da água, aportando fuzil Me mama num beco um pouco distante Me satisfaz, tô na onda do kank Tipo Hollywood Se controla a vida vem por cima Na xeraca, toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima e nós queremos que eu coma Tipo Hollywood Me xinga, me bate, me arranha, me puxa Me xinga, me bate, me arranha, me puxa Ela é tranquila, o mal dela é só quando surta Vai aprender agora ou tu vai aprender com a vida É vulva! Vai, vai! Terapia de verão! Liga a caixinha, liga a vontade É o M3, é o M3, mil por cento Exclusividade Vai, vai, vai! Tira a roupa, vai! Tira a roupa, passa a sua louca Tira a roupa, tira a roupa, passa a sua louca M3, mil por cento 3,0 em refletas Essa é minha atriz, a lama de vermelho Passar na frente do bonde, jogando cabelo Num insta, manda foto Na frente do espelho Um whisky gelo no copo Louca linda, me mandando um beijo Tira a roupa, tira a roupa, tira a roupa, tira a roupa E com cinco bandida Vai, vai! Desce por canhas Whisky com gelo de cor Volta um pro Insta Só mais bota, me beijou Deixa os mena rocar Pra que nós tamo com dor É terapia de verão Tá todo mundo louco Uh! Uh! Olha o paradão explode É terapia de verão Derruba! Bora galego Desce comendo Bora galego Uh! Terapia de verão Tem refletas Põe pra tocar na caixinha Vai, vai, vai Puxa aí, velé Tô vários homens Bomba, 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 bomba Aqui Vários homens Bomba, 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 bomba Lá Vários homens Bomba, 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 bomba Aqui Vários homens Bomba, bomba, bomba E hoje eu tô pesadão Carregando vários meios É tudo que eu sempre quis Pra mim ficar, ficar contente Os mano tão tipo bom E as meninas vão pro gradar Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Anda querendo prender, só que estou não entendendo nada Se quiser pode vir, essa mina é privada Melhor dá espaço pra ela, porque a potência é brava Vai tacataca, tacata, tacata Vai tacataca, tacataca, tacata Vai tacataca, tacataca, tacata Tudo leitão, gado do ju Amigo João Vitor, Caírio Chaves Cheguei um mil por cento Ele gosta dessa, alumínio também gosta Essa não é a minha terrorista É a especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa não é a minha terrorista É a especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito exclusiva, não mexe com ela não É muito exclusiva, não mexe com ela não Olha, explora Até que quando ela bate com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela desce com a bunda no chão Quando ela sarra com o bumbum no chão Olha o que ela bate com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra com o bumbum no chão Quando ela desce com a bunda no chão Quando ela desce com a bunda no chão Amigo Dom Diego, galera de Arapiraca Barreira Produções Ué, Perdigão Ué Eu disse é mais um movimento que as novinhas vão dançar Porque quando elas começam elas não querem mais pra Vai vir pra duré Meu Deus Ué Vai mexendo com a bundinha descendo pra lá e pra cá Essa dança é muito louca que agora eu vou te ensinar Eu vou te convidar pra balançar O soline termina o canário Mas ela vá Preparo Subi dia Sobe Sobe Parar devagarinho Desce Subi dia Sobe 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 Terapia de Verão, toca que eu quero ouvir Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa Que não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping, tá tua fé Já tá em casa Que não é pra ir tomar café Vai tomar café Mas prefiro já Que é pra relaxar E te deixa louca Tem café Mas prefiro já Que é pra relaxar E te deixa louca Eu gosto quando você Fica louca Fica assanhada Fica toda solta Mais cara de sapado E vem tirando a roupa Gostar da terapia Dizem que hoje fica louca E por mim pode continuar E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se era o que cê quer fazer Então faça Sei que todas as regras Deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou A vodka Mas que invenção de outro patamar Ela gosta da terapia Tem refeita As mil por cento todo dia Ela gosta de balançar Quando eu te vi Eu tava bem louco Na terapia todo mundo louco Esse Davi é um repertório novo Bota pra tocar que eu sei que tá gostoso essa daqui Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Da minha casa Que não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É sair seguindo a marginal Passa o chão feita a tua fé E tá em casa E não é pra ir tomar café Terapia de verão Também fala de amor Escuta Achei Que ia ser mais difícil te esquecer E outra boca ia lembrar sua boca Mas eu nem lembrei Eu fui pra cama e nem lembrei Se o que eu posso tá doendo Me bloqueia que dá tempo porque eu não vou parar Vendo aqui na tarde Isso é verdade E no fundo Você sabe que eu não sei superar Falo que esqueci Mas tô mentindo Eu posso que sou foda Mas eu tô fudido Eu sou o solteiro perfeito Pra voltar contigo Falo que esqueci Mas tô mentindo Eu posso que sou foda Mas eu tô fudido Eu sou o solteiro perfeito Pra voltar contigo Eu sou o solteiro perfeito Eu sou o solteiro perfeito Eu sou o solteiro perfeito Eu acho que sou foda, mas eu tô fudido Eu sou o solteiro perfeito pra voltar contigo Falo que esqueci, mas tô mentindo Eu acho que sou foda, mas eu tô fudido Eu sou o solteiro perfeito pra voltar contigo Toca que eu quero ouvir Idiota, como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota, ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar, ela por aí Livre pra voar, tão linda Não vale surtar, aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando te perguntarem de mim e você tem que responder assim Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, por buquice minha Coisa mais incrível que perdi na minha vida Não tem volta, eu sou o ex dela, tua alma idiota Não tem volta, eu sou o ex dela, tua alma idiota Idiota, como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota, ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar, ela por aí Livre pra voar, tão linda Não vale surtar, aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando te perguntarem de mim e você tem que responder assim Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, por buquice minha Coisa mais incrível que perdi na minha vida Não tem volta, eu sou o ex dela, tua alma idiota Não tem volta, eu sou o ex dela, tua alma idiota Não tem volta, eu sou o ex dela Não tem volta, cedo,an than a minha mãe E quem é da putaria? Rave play, brilho do alumínio Vai, Neto Charo Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Que senta só pra bandido Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas Que senta só pra bandido E senta só pra bandido E senta só pra bandido Moreni, Moreni, Moreni Safado, Marento, Cheiro Elas querem sentar pra nós Que faz gostoso Moreni, Moreni Safado e cheiroso Elas querem sentar pra nós Que faz gostoso Vai, senta, vai, senta, vai Senta, vai gostoso Elas querem sentar pra nós Que faz gostoso Vai, senta, vai, senta, vai Senta, vai gostoso Vai com o Luiz Bala Que ele faz Solta o lobo Uh, uh, uh Henry Freitas Olha a guitarrinha aí Vai, vai Te chamei pra mim pra não pode O orgulho, o orgulho vai ser de verdade Pelo se bem Vem, eu Ele também é campeão da terapia Vai, tá, ruba Eita, pô A brisa sem fazer alarde Tropa do Henry Só tem menino selvagem Que te pode, pode Sem massagem Bota que elas gostam Que nós não tem piedade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zataque Só tem rolha, castuto E o Henry Freitas é absurdo Pode, pode, pode Coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do Henry Essa banda do Henry Freitas Ela é um absurdo Que te pode, pode Fica escuro Bota a terapia que elas gostam Vai, 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 vai Se chama pra entrar na base O orgulho, o orgulho vai ser de verdade Aham Não vai poder, não é do lado Tanto bom, tanto bom Bota a terapia A brisa sem fazer alarde Tropa do Henry Só tem menino selvagem Que te pode, pode Sem massagem Bota que elas gostam Que nós não tem piedade Preparou? Vai Henry Freitas Oh, musicão Segura Replays musicais Terapia de verão Henry Freitas Elas gostam Elas gostam Vai, vai, vai Ultra Informações Alge Music R10 Produção Segura R10 Vai, vai, vai Pode colocar pra tocar na caixinha Fica à vontade Terapia de verão Amigo Josué Mundo de faixa Segura meu patrão Luga da laje Não precisa negar Que tu tá me querendo Tá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Tem a boca na sua Sua boca na minha Então vem Tem a boca na sua Sua na minha Então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Tá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Eu já tô percebendo Em a boca na sua Sua na minha Então vem Em a boca na sua Sua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer o corpo suar Mundo de peça Terapia de verão In a boca na sua Sua na minha Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá, vamos fazer amor Pra seu corpo zoar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos chamecar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo zoar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos chamecar Essa é a pia de verão e refeita Amigo Cazelovão Reconecte, amigo Davi Amigo Feita Uhul Imagina a cena Nossa roupa amassada joga tá no chão O lençol bagunçada em cima do colchão A gente apaga a luz e faz valer a pena Imagina a cena Nosso corpo suado de tanto calor Ninguém vai precisar de cobertura A essa cama vai ficar pequena Imagina a cena Imaginou, então corre pra cá Tô dez minutos pra você chegar De pagarinho como sempre na ponta dos pés E você não assume, mas adora matar sua vontade comigo Só eu coloco e tiro seu coração de castigo E você pede o juízo, pede o juízo Pede o juízo, pede o juízo Eu sou seu erro preferido Imagina a cena Imaginou, então corre pra cá Tô dez minutos pra você chegar De pagarinho como sempre na ponta dos pés E você não assume, mas adora matar sua vontade comigo Só eu coloco e tiro seu coração de castigo E você pede o juízo, pede o juízo Você não assume, mas adora matar sua vontade comigo Só eu coloco e tiro seu coração de castigo E você pede o juízo, pede o juízo Eu sou seu erro preferido Eu sou seu erro preferido Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não foi pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Sai eu senti amor Melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor a só Cê teve que ser assim Tinha que pensando bem Nunca existiam nós Só eu que pensei na gente Lá que demorei Pra terminar a dor Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Sem paz de povo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que adeus Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim E pra você também Melhor eu ir tchau Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim Toca que eu quero ouvir U, 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 u Olha o pagodinho, perfeitosa, campeão da terapia Vai! U, 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 u Terapia de verão Terapia de verão Pagodinho Vai! U, 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 u Escuta aí Mas eu sempre quis Alguém que pudesse fazer feliz E esse alguém sou eu Precisa saber Pra te completar Estar com você Se ele não liga nem pra desejar Uma boa noite eu saber como está Por isso me liga querendo me ver Eu paro tudo pra estar com você Preciso te dizer Quero você Damora, mas adora um proibido Eu que sou culpado, eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada, pra dar lança e eu comigo Damora, mas adora um proibido Eu que sou culpado, eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada, pra dar lança e eu comigo Vem que vem Uh, 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 uh Uh, 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 uh Isso aqui é um merda, hein, churrasquinho Pra você abrir aquela cervejinha gelada, domingão É a terapia de verão Uh, 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 uh Ai, que delícia o verão A gente mostra o rio A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o rio Ai, que delícia o verão A gente mostra o rio A gente brinca no chão Ai, que delícia o verão A gente mostra o rio A gente mostra o rio Uma parra, convida em minha turma pra gente fazer zoada Mandei logar mensagem no grupo da curtição Dragão blouse e ador, biquíni, hoje é só pra entregação Fim de semana quente e eu doido por uma parra Convida em minha turma pra gente fazer zoada Mandei logar mensagem no grupo da curtição Dragão blouse e ador, biquíni, hoje é só pra entregação Ai que delícia o verão, a gente mostrou Já tocaram o manedão, o swing do verão Repetam, olha o swing que você nunca viu A gente brinca no chão, o swing do verão Ai que delícia o verão, a gente mostrou A gente brinca no chão, o swing do verão Bota no talo, vai escutar no máximo o volume O swing do verão Ai que delícia o verão, a gente mostrou A pressão aqui é 12,8, biquíni, hoje é o swing do verão Fim de semana quente e eu doido por uma parra Convida em minha turma pra gente fazer zoada Mandei logar mensagem no grupo da curtição Dragão blouse e ador, biquíni, hoje é só pra entregação Fim de semana quente e eu doido por uma parra Convida em minha turma pra gente fazer zoada Mandei logar mensagem no grupo da curtição Dragão blouse e ador, biquíni, hoje é só pra entregação Ai que delícia o verão, a gente brinca no chão Tudo ok? Pode dar start no melhor repertório do Brasil? Dá o play aí, vai, que o Will tá no game Dois doses, bebida rosa, de salto alto Pra dar Milano toda sensual Será que ela é do Job? Tava na França, bebendo numa praia em Jopar E quero saber o que cê esconde debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o teu lado sapato Olha, deixar você molhada Só não ficar sem graça Ô baby, se tu quer me ver Tem que me acompanhar Que a minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Taca a presença na goma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Larga esse seu celular e brinda Na minha cama faz coisa linda Vem com mais duas amiga Ainda é palhaçada Todas que quiserem vim são bem-vindas Ela sempre dois das preferidas Tem maconha, tem bebida E muita cachaça Dois dois, bebida De salto alto Pra dar milano toda sensual Será que ela é do Job? Tava na França Bebendo numa praia em Jopar Dois dois, bebida De salto alto Pra dar milano toda sensual Será que ela é do Job? Tava na França Bebendo numa praia em Jopar Quero saber o que cê esconde Debaixo dessa marra Quero te ver pelada E despertar o teu lado sapato Olha, deixar você molhada Só não ficar sem graça Ô baby, se tu quer me ver Tem que me acompanhar Que a minha vida tá corrida Eu não posso te esperar Taca presença na goma Antes de eu ir viajar Que eu não sei quando eu volto Nem se eu vou querer te trombar Larga esse seu celular e brinda Na minha cama faz coisa linda Vem com mais duas amigas Ainda é palhaçada Todas que quiserem vim são bem-vindas Ela sempre dois das preferidas Tem maconha, tem bebida E muita cachaça Com mais duas amigas Dois dois bebida Comparado talvez, mas inconfundível Oi, 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 vai, 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 vai Uiu, a gente não deu certo, mas Eu tenho certeza que o destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois Mas o destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena, que pena Que a gente estragou tudo Porque pensamos tanto em ser perfeitos E os perfeitos não sabem amar Que a gente estragou tudo Olha por apontarmos tantos nossos erros E os erros vão sempre estar aqui O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois Mas o destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena Que pena O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois Eu tentei juntar vocês dois Mas o destino deve estar nos olhando Decepcionado Decepcionado Que pena Que pena Que pena Que a gente estragou tudo Porque pensamos tanto em ser perfeitos E os perfeitos E os perfeitos não sabem amar E a gente estragou tudo Olha por apontarmos tantos nossos erros E os erros vão sempre estar aqui O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei juntar vocês dois Mas o destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena Que pena Que pena E você está Na sombra do olhar Pensei em te guardar Mas foi melhor assim E na sombra do olhar Tentei te encontrar Mas nada além de mim E de onde estou Eu posso ver O caminho O caminho que me leva a você Oh diz pra mim O que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra contar Ah, ah, ah Ah, ah De mim Diz pra mim Só eu não sei E você está na sombra do olhar Eu pensei em te guardar Pra nunca mais ter fim E na sombra do olhar Pensei em te guardar Pra nunca mais ter fim De onde estou Eu posso ver O caminho que me leva a você Diz pra mim O que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra contar De mim Ou diz pra mim Só eu não sei É a hora certa pra recomeçar Deixei a nega em casa e não sou o primeiro Joga a mão pra cima hoje só quem tá solteiro Saí com meus amigos pra pintar o set Fechei meu camarote pra encher de piriguete No mês que vem é o meu casamento Você é um prisioneiro Eu vou ter vida e da tempo Eu vou sair com a minha barca Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão Eu vou trair minha namorada E se me perguntar Eu não lembro, eu não lembro, eu não lembro, eu vou sair com a minha barca Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão, eu vou trair Minha namorado, eu vou beber até cair no chão, eu vou ler Minha namorada E se me perguntar Eu não lembro, eu não lembro, mas não Repertório swing diferente como você nunca viu Só com eu, só com eu Olha eu deixei a nega em casa e não sou o primeiro Joga a mão pra cima, hoje só quem tá solteiro Saí com meus amigos pra pintar o set Fechei meu camarote pra encher de piriguete No mês que vem é o meu casamento Você é o prisioneiro, eu vou ter vida de detento Eu vou sair com a minha barca Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão eu vou trair Minha namorada E se me perguntar Eu não lembro mais não Eu vou sair com a minha barca Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão eu vou trair Minha namorada E se me perguntar Eu vou sair com a minha barca Eu vou curtir, eu vou beber Até cair no chão eu vou trair Minha namorada E se me perguntar Eu não lembro mais não, eu vou sair com a minha marca Eu vou curtir, eu vou beber, até cair no chão Eu vou trair minha namorada, e se me perguntar Eu não lembro mais não, comparado talvez, mas inconfundível É o Rio! Ai B, ai B, repertório e swing como você nunca viu Só com o Rio, só com o Rio, só com o Rio, vai, vai Eu fumo no fundo de canto, ei meus, ei meus mano Cheio de ouro e o corte americano, juro, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bambu, senta em mim Enquanto eu conto o módio, canto do copo no olhando Dentro do baile, como eu sou tocando o Rio Eu sempre estive aqui, só você não viu É bem mais fácil ser visto agora Hoje que nós tá forte pra você, cê viu que não era assim Onde nós chega o copo de uísque, ela manda a mensagem apagar Dois copos de uísque e me ligar só pra ouvir minha voz Eu do outro lado ouvindo e dando risada Cê não nasceu ontem pra entender que não existe nós Fumando o fim de canto, ei meus, ei meus mano Cheio de ouro e o corte americano, juro, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bambu, senta em mim Enquanto eu canto, módio, canto do copo no olhando Dentro do baile, como eu sou tocando o Rio Repertório e swing, como você nunca viu Só com o Rio, viu? Ah, ah, ah E a senhorita, o que passa? Porque você quer saber se é a única que eu respondo na madrugada Você vai se decepcionar quando vê que é porque a sota não faz rodada Quer saber onde eu tô? Pergunta pra mim, eu sou cego e o sinal de fumaça Me diz qual mistério, porque de tanta neblina quando o bonde passa E descilando na quebrada, ai, tiga, tu era esboído Ah, pensando bem, você não merecia nenhuma das mentiras que eu contava Pensando bem, você era um assínico e também mentia quando eu perguntava Pra que os problemas desapareçam Acenda esse fim de canto, ei meus, ei meus mano Cheio de ouro e o corte americano, juro, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bambu, sento em mim Quando eu canto, morde o canto do copo Malhando dentro do carro, começo tocando o Rio O melhor repertório pra tocar no seu paredão Pra tocar no PA Com o parado talvez, mas inconfundível Vai, vai, vai É o Rio É o Rio Pra apaixonar o seu coração Melhor repertório do Brasil É o do Will É o do Will Vem se larga de besteira, eu tô aqui dando bobeira Querendo te amar Já faz tempo que eu te quero, há quanto tempo que eu te espero Vê se para pra pensar Tô com saudade do teu cheiro e desse teu cabelo preto Espalhando sobre mim Sua boca pedindo beijo e aumentando meu desejo Não demora Vem pra mim Quando você chegar Vai se perder no meu olhar Eu sei de tudo que se passa nessa sua vida Sei que assim como eu, você não tá feliz Sei que às vezes pensa em mim quando está sozinha É a prova que esse amor tá criando raiz Em todo caso perde o medo de curtir essa paixão Que entra pela porta da frente do meu coração Pra falar de amor baixinho, vai Vai, vai, vai É o do Will Vem se larga de besteira, eu tô aqui dando bobeira Querendo te amar Já faz tempo que eu te quero, há quanto tempo que eu te espero Vê se para pra pensar Tô com saudade do teu cheiro e desse teu cabelo preto Espalhando sobre mim Sua boca pedindo beijo e aumentando meu desejo Não demora Vem pra mim Quando você chegar Vai se perder no meu olhar Eu sei de tudo que se passa nessa sua vida Sei que assim como eu, você não tá feliz Sei que às vezes pensa em mim quando está sozinha É a prova que esse amor tá criando raiz Em todo caso perde o medo de curtir essa paixão Que entra pela porta da frente do meu coração Que entra pela porta da frente do meu coração Eu sei de tudo que se passa nessa sua vida Sei que assim como eu, você não tá feliz Sei que às vezes pensa em mim quando está sozinha É a prova que esse amor tá criando raiz É a prova que esse amor tá criando raiz Em todo caso perde o medo de curtir essa paixão Que entra pela porta da frente do meu coração Que entra pela porta da frente do meu coração Ei, viva queijada Ora meu parceiro Davi firma É do gado Chama na bota meu vetinho A cerveja tá gelada Festa já tá lotada A galera tá falando inglês É rave de vaquejada Segura essa pancada Hoje tem revoada outra vez Hoje tem revoada outra vez E no meu paredão já dei o play, 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 play Cê é do gado 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 Cuidado Cê é do gado É rave de vaquejada A cerveja tá gelada A festa tá lotada A galera tá falando inglês Rave de vaquejada Segura essa pancada Hoje tem revoada outra vez Hoje tem revoada outra vez E no meu paredão já tem o play, 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 play Você disse, one day you'll leave this world behind So live a life you will remember A solitão Vivo! Pé no lugar Você disse, one day you'll leave this world behind So live a life you will remember A solitão Vivo! Cerveja tá gelada, festa já tá lotada A galera tá falando inglês Em vida empaquejada, segura essa pancada Que hoje tem revoada outra vez Que hoje tem revoada outra vez E no meu paredão já tem o play, 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 play Você disse, one day you'll leave this world behind Vamos dar uma animadinha aí, macho? Só sua agora Mas não é um paredão já tem o play, 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 play Tá quenteada Stay low Pensou que eu tinha parado, né? Eu voltei É o da me firmar Ai que saudade que eu tava de uma putaria Ai que saudade que eu tava de uma putaria As dominhas descendo, o bar que tão batendo O pé vai de boca, elas tudo louca Mas agora a saudade acabou Meu nome agora é carnaval É só putaria e vral É só citaria e tchau É só cachorrada, é au, 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 au Putaria Meu nome agora é carnaval É só putaria e vral É só citaria e tchau É só cachorrada e au, 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 au Cês vão ter que me aguentar, viu? Porque eu voltei Ate que não me deu Ai que saudade que eu tava de uma putaria Ai que saudade que eu tava de uma putaria A caminha descendo, a caminha descendo A caminha descendo, o bar que tão batendo O pé vai de boca, elas tudo louca Mas agora a saudade acabou Chama porra! É só putaria e vral É só citaria e tchau É só cachorrada e au, au, au Putaria Meu nome agora é carnaval É só putaria e vral É só citaria e tchau É só cachorrada e au, 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 au E no comando do beat Bate Au, au, au Cê dá-me firmar É com o seu Cê forró do Fima O novo a quase Ai que delícia quer te ver de pouca roupa Ai que delícia quer beijar a sua boca Ai que delícia quer te ver embriagada e suada De amor De amor Fecha a janela, tranca a porta, liga o abajur Com sua sombra na parede e com seu corpo do Ensinação e excitação é o tesão que vira assim Tudo dá pra mim Amor E joga o vinho todo no seu corpo Me chama pra eu ir tirando aos fogos O som ligado baixo lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Me pega e bagunça o meu cabelo Me fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo Que vai fazer amor comigo E eu te ver assim Tudo dá pra mim Amor Joga o meu cabelo Joga o vinho todo no seu corpo Me chama o vinho todo no seu corpo Me chama pra eu ir tirando aos fogos Me chama o vinho todo no seu corpo 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 Me joga contra a porta do banheiro Me pega e bagunça o meu cabelo Me chama o vinho todo no seu corpo Me fala sussurrando em meu ouvido Que vai fazer amor comigo Me chama o vinho todo no seu corpo Isso é forró do firma Uma nova fase Quem me viu? Me viu mentir Hoje é sexta-feira Tenho a missão impossível Saí com os amigos E deixava olhar em casa Não posso ser visto Hoje eu sou invisível Modo o casparzinho Pego todas na balada Quando eu cheguei de cara Eu vi logo a amiga dela Do lado da minha mesa Tava a Ju e a Rafaela Mas eu fiz situação E o que eu tentei fugir Mas dessa festa Eu não quero sair Hoje já me viram na balada Bebendo a mais de mil Arrudeado das melhores do Brasil Ligaram pra mulher e quase que a casa caiu E eu postei restante Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu? Quem me viu mentiu? Tava bebo, tava cego Acho que me confundiu Quem me viu mentiu Tava cego, tava boi, quase que a casa caiu Quem me viu mentiu Tava bebo, tava cego Acho que me confundiu Quem me viu mentiu Tava bebo, tava cego Quase que a casa caiu Ai meu Deus Essa música nova firma Quem me viu mentiu Já é sexta-feira tem uma missão impossível Saio com os amigos e deixo a mulher em casa Posso ser visto hoje e sou invisível Modo o casparzinho, pego todas na balada Quando eu cheguei de cara Eu vi uma bandiga dela Do lado da minha mesa Tava Ju e a Rafaela Mas que situação Digo que eu tentei fugir Da balada eu não quero sair Seca que foi o lavado Olha, me viram na balada Me vendam a mais de mil Arrudeado, as melhores do Brasil Ligaram pra mulher e quase que a casa caiu E eu postei restante Quem me viu? Ó, quem me viu mentiu Tava pego, tava cego Acho que me confundiu Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu Nem eu não Quem me viu mentiu Tava pego, tava cego Acho que me confundiu Quem me viu mentiu Tava cego Acho que me confundiu Quem me viu mentiu Ai meu Deus Alô, Marcelo Barraca Moreno, ô Moreno Quem me viu mentindo, tá? O Diego vai descender Todo mundo junto Desce, Cavação Filma! Quem me viu mentindo